Bom gente, atualizando aqui a montagem da máquina, é o primeiro teste da mesa elevadiça. Não sei se dá para enxergar aí, mas está no nível, está nivelada certinho, nível padrão, a controladora está ligada, só para poder fazer um teste mesmo, para ver se vai subir certinho, né? Vamos aqui na controladora, vamos lá, hein? Subir. Beleza, vamos ver se está no nível ainda, saindo do nível. Veio ruim de ver aqui o nível, está no nível, está niveladinho, é isso aí.